Olá pessoal, no início desse ano, 2015, eu estive no interior de Palmeiras dos Índios, na casa de um chacra, e como não tinha net e nem muita coisa a fazer, eu passei a cuidar das plantas e dos animais. Confesso que foi muito prazer hoje. Descobri um macaquinho, por exemplo, eles gostam, eles se alimentam basicamente de frutas, de preferência banana, que gostam de música brega. Então, vamos lá. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor e saudade. Meu ex-amigo, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi fazer um pouco mais, mas eu não estou sozinho, foi rico de amor, e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor e saudade. Meu ex-amigo, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu não estou sozinho, foi rico de amor, e hoje estou tão só.